Música Era sua família que tava ali gritando, falando se depois você foi até lá agradecer? Minha mulher, minha mulher que eu trouxe aí, lá em São Paulo comigo, passando um tempo aí me dando força. Depois que ela veio pra São Paulo, que eu trouxe ela esse ano aí, tem um mês, me deu muita força, entendeu? Fazendo as coisinhas certinhas pra mim. Saí de lá, tô morando numa casinha alugada lá, eu e ela. E não procuro sair pra almoçar fora, porque a gente almoça fora, o chão e tal, o café, tudo fora. E não ela, não estando lá, ela faz pra mim tudinho, eu já não saio de cá, descanso mais e vou pro treino mais forte. E como é que tá sua vida assim, lá na Marinha? Na Marinha é outra história. Na Marinha é o que eu aprendi a ser gente, a viver. É outra cultura, outra tudo assim, senhor, não senhor. Não tem negócio de, ah lá, isso, aquilo, é só bom dia senhor, bom dia, boa tarde senhor. Entendeu? Marinha é um respeito muito grande, qualquer coisa, paga 10 apoio, paga 20, faz isso, faz aquilo. Então tem que andar na linha lá, certinho, tudinho. E todo o tempo respeitando. Eu já passei por tudo nessa vida. E você tem mais quantos irmãos? Seis. Seis irmãos. Alguém luta ou tem alguém? Não, não, queriam lutar, dois. Só que não aguentaram ficar com fome, porque pra lutar tem que ficar com fome. Essa fome, ficar com fome assim, de noite, olha ontem. Muita noite eu treinei de manhã de tarde, corri, treinei de tarde. Segurei a boca, não botei água, mais nada, só deito, tomei um banho e gelado. Aquela secura, aquela seda, pra dar o peso de manhã, pra não perder na balança. Que é complicado perder na balança. Antes de você sobreviver, sentir que? Porque o boxe é meio complicado. O boxe, eu falei ali, ontem eu falei que se for falar minha vida aqui, é um pouquinho complicado. Então a gente nem procura falar muito. Às vezes a gente começa a falar, dá vontade de chorar e já viu como é que é. Minha mãe, batalhadora, criou sete filhos só ela. Meu pai morreu, não cheguei a conhecer meu pai. Viemos do meio do mato, interior mesmo, interiorzão. Viemos cedo pra Belém, com oito meses. E sua mãe trabalhando pra dar pra botar pra sete filhos. Foi difícil, mas ela conseguiu. Graças a Deus não tem nenhum errado. Muitos jovens hoje em dia estão indo pro outro lado, entendeu? E nós não, olha lá. Trabalhando ali na vida, com a gente ali. Graças a Deus todo mundo direitinho ali, trabalhando. A maioria já tá casada, todos já estão casados, entendeu? Mas sempre estamos do lado dela, sempre do lado dela.